Estou aqui com a Shirley, que foi criadora e fundadora do albergue Porto Cidadão e tem uma bronca para nós aí. Qual é a bronca, Shirley? Fala para mim. A bronca que é um documento da CND que não foi liberada para nós, fez com que 10 anos de albergue, como o albergue de referência da cidade de São Paulo... O albergue Porto Cidadão. Porto Cidadão, em Vila Alpina. Nós perdemos o convênio com a prefeitura. 21 funcionários foram demitidos dia 31 de março. A partir do dia 1º de abril, nós estávamos todos desempregados, até hoje não fomos homologados, porque a prefeitura não liberou a verba, nem o RH de seu senhor lado. Prefeitura do CACAB... E o CACAB não liberou a verba, prestamos conta do serviço de janeiro, fevereiro e março para a prefeitura. Eu, como gerente do Porto Cidadão, não foi passado para nós por falta da CND. Nós, nossos funcionários desempregados, não fomos homologados até a data de hoje. A falta da CND ocorreu por quê? Já era um processo antigo que o CAC tinha com o LSS. Certidão negativa de débitos com o LSS. Então, nós pegávamos cada seis meses o mandato de segurança e nós obtínhamos essa CND, que não foi passada para nós, não foi liberada. Agora, corre-se o risco de perder duas creches do CACAB de 40 anos de trabalho. CACAB, o que é o CACAB? O CACAB é o Centro de Assistência Social e Promoção de Vila Alpina. 40 anos de trabalho, 500 crianças na rua. Tem duas creches do CACAB? Duas creches. Aqui na região? Nossa Senhora do Carmo, na Rua Maria Tavares, e a creche Meriane, aqui no Jardim Avelino. Está correndo o mesmo risco? O mesmo risco. Que aconteceu com vocês do albergue Porto Cidadão? Isso, se não for liberada até o dia 30 de dezembro a CND, não tiver o acordo... O CACAB perde a creche? Perde as duas creches também. Passa e passa para uma outra entidade tomar conta dessa creche? É, isso eu ainda não sei se passa para outra. Mas o Porto Cidadão aconteceu isso? Passou para o apoio. Saiu a entidade que você administrava e entrou uma outra entidade que é o apoio? Exatamente, fundamos o albergue e perdemos para outra entidade devido à falta da CND. Quer dizer, isso, e você buscou a secretária de assistente social, a Alda Marco Antônio, e não tiveram um apoio, uma resposta, o que aconteceu? Ela pediu que mandemos um e-mail, ela pediu que falássemos com o caso Deste, mas não deu tempo de sair, até hoje não saiu, não foi liberada. Já tem oito meses... Porque envolvia uma questão judicial. Judicial, né? Da CND. Agora, fora isso, você falou que as indenizações não ocorreram, é isso? Não, se a prefeitura teria que ter uma ação judicial, o juiz liberar o RH do funcionário, porque a verba está três meses e não foi repassada para nós. Mas já tem alguém trabalhando? Não, abrimos o processo, mas até ser julgado. Oito meses sem trabalho, oito meses... Dez anos gerente do Porto Cidadão. Dez anos. Mais vinte funcionários junto comigo. Estamos desempregados, sem homologação. Até problema de saúde você referiu. Exatamente, teve um infarto, dia 29 de julho, devido à pressão, né, do... De tudo isso que aconteceu com relação a um projeto que você, Chile e o Hésio criaram há muito tempo atrás. 17 anos trabalhando com a população de rua, é... 17 anos trabalhando com a população de rua. E você disse... É, eu mesma, assim, não visitei, mas assim, sabe, era como se fosse nossa casa, porque ela está meio de igual, né. Agora, assim, eu não visitei para você ouve falar, eu não posso afirmar, né. E quantos albergados vocês tinham lá? 150 diários. Atendia 57 mil pessoas ao ano. No albergue Porto Cidadão. Exatamente. Uma referência, começou lá na Vila Prudente, na Paz de Barros. Era a referência da cidade de São Paulo, não era? E depois veio aqui para Vila Alpina. Vila Alpina. E foi reinaugurado aqui, inclusive, com a presença do então secretário de assistente social, Floriano Pêsaro. Né, aí vai uma dica até, inclusive, hoje, vereador no segundo mandato, se o Floriano Pêsaro puder interferir, de alguma forma, para que o Caspe não perca as duas creches. Aí feito o convite ao Floriano para se interessar com esse assunto aqui e para alguém do Caspe procurá-lo. Talvez seja uma das formas de encaminhamento junto à Alda Marco Antônio. E está dada a bronca da Chile e do marido, o Ézio, né? Que também se dedicou todo esse tempo com o albergue Porto Cidadão aqui na Vila Alpina. Valeu, Chile. Obrigado aí pela bronca. Valeu.